Por causa de você, patiei meu bem Patiei quase calado, coração apaixonado por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina, que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Chora, chora Mas eu choro por você Sai, pá, 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 sai, pá o meu peito, baixinho, quase calado, coração apaixonado por você, menina, menina, que não sabe quem eu sou, menina, que não conhece o meu amor, pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você, você não me diz nada, mas eu digo pra você, você por mim não chora, mas eu choro por você, você por mim não chora, mas eu choro por você, sai pa, 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 pa Programs e Musica saiba pa, pa, pa aw mache pa 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 por causa de você, batindo o peito Baixinho quase calado, coração apaixonado por você Menina, menina, que não sabe quem eu sou Menina, que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, 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 mas eu choro por você Sai pá, sai pá, sai pá, sai pá, sai pá, sai pá